Eu não acho que seja a ideia de um grupo mais fechado, é simplesmente a ideia de um espaço de seleção, sempre foi assim, é agora, sempre foi assim e tal como sempre também a porta está aberta para entrar e para sair. Decisões são decisões e as decisões cabem ao treinador, mas eu acho que podemos ver pela história das seleções que por vezes, em momentos em que um jogador não esteja a jogar tanto no clube, ainda assim acabam por ser convocados e isso derivado de vários diferentes fatores e, portanto, a própria história diz-nos que isto por vezes acontece. Jogo difícil pela qualidade do nosso adversário, pela proximidade e, como é óbvio, pela importância que o jogo ensinará em caso de vitória nossa e, portanto, temos perfeita consciência de que, quer este primeiro jogo, ou quer o nosso segundo jogo também, serão ambos muito importantes para nós. Fico muito feliz e acho que ficamos todos nós, enquanto portugueses, que mais um português se tenha juntado ao Manchester City, como é óbvio, nos dias de hoje é um dos melhores clubes do mundo e, portanto, eu como português, como colega dele, feliz por ele, mas, acima de tudo, e como disse, como português, muito feliz que mais um jogador tenha a oportunidade de estar neste contexto. Para mim, continua claro que o futebol mais competitivo do mundo continua a ser na Europa. Agora, como é óbvio, existiu, de facto, um aumento desse nível qualitativo na Arábia, pelo simples facto dos jogadores que têm ido para lá. Eu não acompanho, vou ser sincero, e quanto muito vi um, dois jogos, e, portanto, diria que não tenho conhecimento suficiente para falar exatamente do que acontece lá. Mas, para mim, claramente, o futebol mais competitivo do mundo, hoje em dia, continua a ser na Europa. Vamos lá. Vamos lá.